Eu nunca gostei de ficar parado. Com esse agito todo, eu descobri que é fundamental cuidar da saúde do meu cérebro. Por isso que eu tomo o ALZ Protect, o Neuroprotetor que ajuda a manter a minha mente ativa e saudável. Criado após 12 anos de pesquisa, o ALZ é uma fórmula com 15 componentes essenciais que me ajuda a manter o desempenho cerebral. Contribui com a minha imunidade e ainda auxilia na prevenção de doenças como Alzheimer. Cuidar da sua mente é tão importante quanto cuidar do seu corpo. Obrigado.